Ela é da quebrada, toda empolgadinha Sabe ser ousada, sabe ser santinha Ela sai de casa pra causar Se não aturar, tu vai surtar A pimenta de cima, maravilhosa Ninguém segura ela, não Quando ela joga, joga, joga Joga o rabetão no chão Quero ver tu segurar o bumbum dela agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga